Olá, tudo bem? Hoje a gente queria mostrar para vocês a pequena Sofia daqui de Rio Preto. A Sofia é moradora do São Deocleciano e ela viralizou nas redes sociais nos últimos três dias depois de aparecer entregando um panetone para coletores de lixo. A menina, que segundo os pais é apaixonada pelo caminhão de lixo e pelos coletores, interage durante o ano todo com eles e num gesto de amor ao próximo neste Natal, entregou aí um mimo para estes profissionais. O momento já alcançou mais de 700 mil visualizações nas redes sociais dos pais. Confira. Dá um presente para ele. Tem mais, ó. Cadê o outro tio? Ela estava mega ansiosa para esse momento. Dá um presente para o tio e para o outro tio ali, ó. Fala tchau para eles, filha. Manda um beijinho para eles. Manda um beijo. Manda um beijinho para eles. Obrigado.